Vem, senhor, vem, senhor, esse rol é minha fila Vem, senhor, vem, senhor, esse rol é minha fila Cantemos, porque a placa que o alheio Eu sigo contigo, ó minha jurante Depois do carnaval, ó jurante Eu vou chorar com saudade de ti Depois do carnaval, ó jurante Eu vou chorar com saudade de ti Eu vou chorar com saudade de ti Depois do carnaval, ó jurante Eu vou chorar com saudade de ti Depois do carnaval, ó jurante Eu vou chorar com saudade de ti 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 Legenda Adriana Zanotto